E aí, vamos crochêfar? Vamos fazer essa base de tapete natalina de crochê lindo. Olha, apenas duas carreiras, você faz esse tapete lindo, essa base linda. Então, vamos à videoaula, ao passo a passo. Vamos lá! Vou usar os dois fios, verde e vermelho, e agulha 3,5. Vou começar com o vermelho, é o barbão de 6, todos dois. Faço a laçada inicial, vou fazendo correntinhas do tamanho que eu desejo fazer a base. Fiz 30 correntinhas, e das 30 correntinhas, faço mais 3, que é a virada, o ponto alto da virada. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta correntinha, faço ponto alto. É múltipla de 5, mais 3. Múltipla de 5 correntinhas, faz o tamanho que quer, mais 3. Fiz o ponto alto, 1 correntinha, e mais um ponto alto na mesma correntinha. Pulo 1, 2. Na terceira correntinha, faço ponto alto. Uma correntinha, e mais um ponto alto na mesma correntinha. Pulo 1, 2. Na terceira correntinha, ponto alto. Uma correntinha, e mais um ponto alto na mesma correntinha. Chegando ao fim, pulo 1, 2, no terceiro, faço ponto alto. Faço 2 correntinhas, e viro. Aqui no espacinho, faço 1 ponto baixo, 1 correntinha. No próximo espacinho aqui, depois desse V, o próximo. 1 ponto baixo, 1 correntinha, e mais um ponto baixo, e 1 correntinha. No próximo, esse espaço aqui, entre um V e outro, ó. 1 ponto baixo, 1 correntinha, mais um ponto baixo, 1 correntinha. Entre um V e outro, 1 ponto baixo, 1 correntinha, mais um ponto baixo, e 1 correntinha. Fica assim, ó. No próximo, ponto baixo, 1 correntinha, ponto baixo, 1 correntinha. E nesse espacinho aqui, 1 ponto baixo, 1 correntinha. E na correntinha aqui, ó, faço mais um ponto baixo. Venho agora com o segundo fio, que é o verde. Dentro aqui, ó, da laçada do vermelho. Pego o fio, ó, verde, e laço. Faço 2 correntinhas. Aperto aqui os fios, pra trabalhar com o verde agora. Dentro do V, ó, faço 1 ponto alto. 1 correntinha e mais um ponto alto. Já vai pro próximo V, ó, ponto alto. 1 correntinha e mais um ponto alto. No próximo, ponto alto. 1 correntinha e 1 ponto alto. No próximo V, ó, ponto alto. 1 correntinha e 1 ponto alto. No próximo, ponto alto, 1 correntinha e ponto alto. No próximo, V, ponto alto. 1 correntinha e ponto alto. No próximo, ponto alto, uma correntinha, ponto alto. No próximo, ponto alto, uma correntinha, ponto alto. E no próximo aqui, ó, ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Aqui no finalzinho eu laço a agulha, nesse ponto baixo aqui, ó, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, viro nesse espacinho aqui, ponto baixo, uma correntinha. Depois do V, no próximo espaço, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo e uma correntinha. Depois do V, ó, nesse espacinho aqui, ponto baixo, uma correntinha, mais um ponto baixo, uma correntinha. No meio dos V, ponto baixo, uma correntinha, no mesmo lugar, ponto baixo, uma correntinha. No final, esse espacinho aqui, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, bem aqui na correntinha. Aí agora eu venho com o vermelho. Deixar de lado um pouco verde. Pego o fio vermelho que está aqui, ó. Dou a laçada nele. Puxo verde, faço duas correntinhas, viro e dentro do V, ponto alto, uma correntinha, ponto alto. No próximo V, ponto alto, uma correntinha, ponto alto. No próximo V, ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Assim, ó, no próximo V, da mesma maneira, ponto alto, uma correntinha e ponto alto. Eu volto pra gente terminar. E no final, no último V, ponto alto, uma correntinha e ponto alto. Ponto alto aqui, ó, ponto baixo. Duas correntinhas, viro, nesse espacinho aqui, ponto baixo, uma correntinha. Entre um V e outro, um ponto baixo. Uma correntinha e mais um ponto baixo. Uma correntinha. No próximo, entre um V e outro, ponto baixo. Uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha. Próximo espacinho entre um V e outro Ponto baixo Uma correntinha Ponto baixo Uma correntinha Desse jeito Volto pra gente terminar Terminando aqui, ó Pequeno espacinho Ponto baixo Uma correntinha Mais um ponto baixo aqui, ó Na correntinha Aí agora, venho com fio verde Ó, fio verde, venho Coloco na agulha aqui, ó Reservo o vermelho Duas correntinhas Viro Dentro do V, ponto alto Uma correntinha Ponto alto Fazendo outro V, tá vendo, ó Já vai direto pro próximo V Um ponto alto Uma correntinha E mais um ponto alto Próximo ponto alto É um ponto alto alongado, né Porque tem essa carreira aqui, ó A gente passa por cima dela Então, é alongado Ponto alto Ponto alto Uma correntinha Um ponto alto No próximo V Ponto alto Ó Mais um, ó Uma correntinha E ponto alto Não deixar o ponto Apertado Por causa dessa carreira aqui, ó Que a gente passa por cima dela Então, deixar o ponto bem Um pouco folgadinho Próximo V Ponto alto Que é um pouco alongado, né Mais aberto Uma correntinha E um ponto alto No mesmo lugar Somente isso Vou continuar fazendo aqui e volto E no ponto baixo Ponto alto Desse jeito, ó Subo duas correntinhas Viro Nesse espaço aqui, ó Ponto baixo Uma correntinha Entre um V e outro Nesse espaço aqui Ponto baixo Uma correntinha E mais um ponto baixo E uma correntinha No próximo espaço Entre um V e outro Ponto baixo Uma correntinha Ponto baixo E mais uma correntinha Finalzinho aqui Ponto baixo Um correntinha E um ponto baixo Na correntinha aqui, ó Troca de fio Pego o fio vermelho Duas correntinhas Viro No próximo V Ponto alto Uma correntinha E mais um ponto alto No próximo V Um ponto alto Uma correntinha E um ponto alto Essas duas carreiras Apenas fica esse Lindo tapete, ó Só continuar fazendo Em cada V Um ponto alto Uma correntinha E um ponto alto Eu volto pra terminar E pra finalizar Um ponto alto aqui, ó Está aqui o resultado Da nossa base De tapete lindo Natalino Olha como está lindo Fácil de fazer Só duas carreiras Fica Esse tapete lindo, ó A carreira é múltipla De cinco Correntinhas Mais três E você faz o tamanho A largura que deseja Não se esqueça De se inscrever no canal Tem vídeos novos Toda semana E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau